Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis de iniciantes intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver a pronúncia de algumas palavras que terminam em U-E. Repita as palavras em inglês. Revenue, Residue, Continue, Barbecue. That's breathtaking! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com os seus amigos. Thanks for watching! Practice every day and I'll see you next time!